Um motociclista de 35 anos morreu após se envolver em um acidente de trânsito com um carro nesta quarta-feira do dia 3, no bairro Jardim Santa Rita de Cássia, em Bragança Paulista. Segundo informações, o acidente aconteceu por volta das 5 da tarde, na Avenida Joanópolis, próximo à Travessa da Liberdade. As informações preliminares são que a moto seguia pela Avenida Joanópolis no sentido bairro. Quando aconteceu a colisão contra o carro, que seguia na Travessa da Liberdade e adentrava na Avenida Joanópolis. Neste local é proibido convergir à esquerda, e as causas e circunstâncias do acidente serão apuradas através do inquérito policial. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado para tentar reanimar o motociclista, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do carro não sofreu ferimentos e prestará depoimento no plantão policial. Compareceram ao local as equipes da Polícia Militar e os agentes de trânsito. A polícia agora vai investigar as causas do acidente. Mais informações da região Bragantina você acompanha aqui no Jornal Mais Bragança.